Bem pessoal, hoje vou-vos falar aqui um bocado de segurança em casa, da possibilidade de poderem utilizar câmaras de IP para poderem ver como é que está o ambiente em vossa casa e como é que está fora de casa e para receberem algumas notificações quando existe movimento onde as câmaras estão colocadas. E para isso trago-vos aqui duas soluções da Reolink que são ligeiramente diferentes. Trago-vos então aqui a E1 Pro e aqui a Reolink Argus 2 com um painel solar. Ou seja, estamos a falar aqui de uma solução para termos dentro de casa em que vai poder-vos fazer aqui uma rotação de 360 graus. Vocês vão poder controlar pela aplicação e poder ter então num sítio e podem ver mais área do que costuma ser normal. Não é uma câmara estacionária. E depois temos aqui a Argus 2 que é uma câmara de exterior para vocês utilizarem então aqui com um painel solar. Ou seja, isto é uma câmara que tem bateria para poder funcionar sem painel solar. É claro que com um painel solar vocês digamos que têm aqui bateria para vos durar bastante tempo sem se preocuparem. Enquanto que a solução é um Pro. É uma solução para vocês terem ligado dentro de casa, ligado à corrente. Claro que se a corrente falhar a câmara também vai abaixo. Neste caso se não tiverem sol ele em princípio vai ter bateria para vos durar durante algum tempo. E isto são soluções que são bastante interessantes porque estão claro integradas na mesma aplicação. E vocês através da vossa aplicação vão ter então uma câmara ou várias câmaras. Depois vocês podem montar o vosso setup a vosso gosto. Mas vão poder ter então uma câmara dentro de casa para verificarem como é que está a casa. E uma câmara fora de casa que está preparada para o exterior. Tem certificação IP65. Portanto pode ficar no exterior instalada e pode sempre apanhar com alguma água. Aqui eu posso dizer que das duas câmaras a que me mais surpreendeu foi a de exterior. Mais por causa da questão de termos aqui um painel solar. Eu andei aqui a fazer vários testes. Fiz testes só com a bateria e sem um painel solar. E fiz testes com o painel solar. Mas o que me interessou bastante nesta solução de exterior. É porque eu já tinha testado uma solução também de exterior com bateria. Aqui o objetivo da bateria é que realmente vocês poderem instalar num sítio. Vai funcionar durante algum tempo mas depois vocês vão ter que tirar do sítio. Isto depois tem uma instalação fácil em que vocês podem ter isto na parede. E podem colocar e voltar a tirar para poderem carregar a bateria. É claro que durante o tempo em que está a carregar a bateria não tem lá a câmara. Mas eu já tinha testado uma solução deste género. E geralmente estas câmaras assim o que acontece para pouparem bateria é que só gravam quando existe movimento. E dessa forma só quando fica ativo é que realmente está a gastar mais bateria. Porque o resto está sempre em stand-by. É sempre uma solução então que vos vai gravar movimento e vai-vos avisar quando há movimento. Ou seja, não está a gravar sempre em tempo real. O mesmo acontece aqui com o EOPRO. Não está a gravar em tempo real. Realmente grava quando existe movimento. Ou então quando vocês se ligam pela aplicação e põem a gravar. São soluções que estão preparadas para vos avisar quando há movimento. Em relação então aqui a Argos 2. O que foi bastante interessante nos testes que eu fiz foi com o painel solar e sem painel solar. No site tem a indicação que a bateria pode durar até 6 meses e isto sem utilizar o painel solar. É claro que tudo depende da quantidade de vezes que vocês se ligam à câmara. E da quantidade de vezes que realmente o movimento é detectado. Porque sempre que é detectado gasta mais bateria. Em termos práticos se esta câmara for colocada num local que tem muito movimento. Portanto, a bateria nunca vai durar os tais 6 meses que são anunciados. O mais real desta bateria durar sem um painel solar é mais perto de um mês de utilização. Isto claro que tudo depende sempre da quantidade de movimento que tem naquele sítio em que vocês põem. Portanto, a câmara deve sempre ser colocada numa entrada. Mas apontar para uma zona em que só vos interessa realmente quando alguém se aproxima da entrada para capturar o movimento. Em relação à captura do movimento existe sempre aqui um delay de 2 segundos. Portanto, quando a pessoa entra em imagem só o passado 2 segundos já começa a gravar. Vocês depois podem aqui controlar a sensibilidade da câmara para tentar apanhar movimento mais longe ou movimento mais perto. Para não acionar tantas vezes. Em relação à câmara com o painel solar. O que eu vos posso dizer é que eu testei numa zona em que não apanho muito sol direto. E em uma questão de 2 horas o painel solar consegue carregar a bateria cerca de 20% a 30%. Isto só falando de 2 horas. Portanto, se for uma questão de vocês colocarem isto depois numa casa em que conseguem fazer com que o painel solar apanhe sol durante quase todo o dia. E que apanhe boa luz solar. Não é preciso apanhar sempre com sol direto. É claro que se apanhar com sol direto carrega mais rápido. Mas em termos de solução eu nunca tive a bateria a ser descarregada com a utilização que fui fazendo. Ou seja, com a solução do painel solar efetivamente é capaz de durar muito mais tempo sem nunca terem que carregar diretamente a bateria. E é isso que torna muito mais interessante esta câmara de exterior com o painel solar. Porque geralmente isto depois vai ser instalado no exterior de uma casa. Põe o painel solar numa zona em que sabem que vai apanhar bom sol. E assim garantidamente a bateria nunca descarrega num dia. Porque está preparada pelo menos para durar digamos um mês. E com o painel solar vai sempre acabar por vos carregar. Durante o próprio dia vocês conseguem ter a bateria carregada. E nesse ponto eu acho que é bastante interessante. Porque têm aqui uma instalação fácil. Realmente só têm que fazer um churro na parede para colocarem então os suportes. Colocam a câmara, colocam o painel solar e não têm que fazer aqui mais nenhuma instalação. Depois as câmaras ligam-se por Wi-Fi à vossa rede. É claro que a rede tem que chegar ao sítio onde vocês estão a instalar a câmara. Mas não precisa não estar aqui a passar cabos para casa para poderem ter a câmara a funcionar através de energia. Porque a energia é toda fornecida através da bateria e carregada então aqui com o painel solar. Portanto em termos de solução minimalista, em termos de solução muito fácil de utilizar. É realmente aqui uma solução muito interessante. Aqui a maior desvantagem que podemos ver é que só grava quando existe movimento. E existe sempre ali um pequeno delay porque ele quando detecta o movimento tem que ativar a gravação. E aí sim vai conseguir gravar. Depois outra questão interessante é que nós temos o cartão micro SD. Há aqui uma coisa que eu tenho que indicar. É que eles têm a indicação que têm cloud para guardar as gravações. Mas a cloud não está disponível em Portugal. E por não estar disponível em Portugal também não conseguimos configurar aqui o Google Assistant. Por exemplo para acionarmos para vermos as imagens. Portanto a parte mais inteligente da câmara de Google Assistant e de cloud não existe. A alternativa das duas câmaras é gravar as imagens então no cartão micro SD que existe na câmera. E depois sempre que existe movimento existe aqui uma pequena diferença entre as duas câmaras. Eu já estou a falar muito mais desta. Esta também vai ser um bocado equivalente. Tem um bocado melhor de qualidade. Não é uma câmara de exterior. Em termos práticos as duas funcionam com infravermelhos. Tem microfone. Tem então uma coluna para vocês poderem falar diretamente pela câmera. E em termos de controle são praticamente iguais. Aqui as pequenas diferenças que existem. É que em relação à detecção de movimento é um pro na de casa. Vocês podem colocar zonas em que não querem que ele detete movimento. E só se nas outras zonas existe movimento é que realmente ele vai acionar. Em relação à detecção de movimento vocês podem parametrizar para vos enviar uma mensagem na própria aplicação. Ou seja para aparecer uma mensagem de pop-up na aplicação. Ou podem configurar um servidor SMTP em cada uma das câmaras. E podem configurar qual é então o servidor SMTP. Vão ter que pôr o vosso user e a vossa password. E depois podem definir se querem que vos envie uma mensagem de texto ou uma mensagem de imagem. E aí nesse caso o que acontece é que vocês em tempo real vão receber um e-mail. Se não tiverem dependentes então da questão da aplicação até a vos mandar algumas notificações. Vão receber um e-mail com uma imagem a mostrar-vos o que é que foi detectado o movimento. Ou seja isto na questão realmente de depois nos roubarem a câmera. Conseguimos ficar com alguma prova física no e-mail do movimento que existiu. Em relação então a Argos 2 só vos consegue mandar e-mail de fotografia ou texto. Um texto a dizer que existiu um movimento. Em relação a E1 Pro consegues-me mandar fotografia e consegues-me mandar o clipe de vídeo. Achei bastante interessante não estarmos dependentes só da aplicação. Podemos configurar então o servidor SMTP. Eu posso fechar a aplicação e vou na mesma receber as notificações através do e-mail. Porque depois as configurações ficam feitas nas câmaras. Mas acho que para uma situação vocês a perceberem o que é que está a acontecer em casa. De ficarem com algumas provas para depois se for preciso apresentar para alguma coisa. Apesar que claro que já sabemos que este tipo de provas pelo menos em Portugal para o tribunal não costumam servir. Mas podem ajudar depois numa investigação no caso de um roubo. Ajudar a tentar descobrir quem é que vos assaltou e ficam aqui com uma prova física. A vantagem desta câmera é que vocês põem numa zona, numa divisão. E depois através da aplicação conseguem ver basicamente a sala toda ou o quarto todo. Porque conseguem fazer então aqui o pano 360 e conseguem subir e descer a câmera. Em termos de aplicação é praticamente a mesma coisa. Acho que não existe aqui nada de especial a indicar. Em termos de configuração eles têm um código QR que vocês pela aplicação fazem então o print desse código QR. A aplicação depois configura qual é o Wi-Fi que as câmaras vão ligar. Vocês configuram e depois através da aplicação podem fazer aqui uma espécie de multiscreening. Em que conseguem ver várias câmaras ao mesmo tempo ou então ver cada câmera individualmente. Depois por cada câmera vocês podem configurar as coisas que quiserem em relação às notificações, em relação à gravação. Aqui o que vocês devem ter em conta é que realmente não é para ter gravação 24 horas por dia. É para ter gravação quando existe movimento ou quando vocês a ativam para gravar e quando estão a ver. Em relação de qualidade da imagem acho que é bastante aceitável. Esta câmera acaba por ser mais equivalente a outras câmaras que existem no mercado. Porque é uma câmera para termos dentro de casa. Em relação a esta câmera como tem a certificação IP65 que pode ser colocada realmente num local em que vai apanhar com alguma chuva. Depois para colocarem no exterior tem aqui uma proteção em silicone. Para aumentar aqui a impermeabilidade à chuva a instalação é fácil e depois realmente aqui a maior vantagem que tem é ter um painel solar. E você com este painel solar pelo que eu testei mesmo apanhando pouco tempo de luz é o suficiente para com uma utilização relativamente normal detectar algum movimento. E de vocês se ligarem às vezes para ver como é que são as coisas de vos funcionar perfeitamente. E também claro podemos utilizar esta câmera dentro de casa. Mas a vantagem desta câmera é mesmo para uma instalação exterior em que vocês instalam a câmera, colocam então painel solar e ficam ali com uma câmera instalada num local. Que até nem precisa ser fácil de acesso e quase de certeza que não vão precisar trocar a bateria tão cedo porque o painel solar vai sempre conseguir carregar a bateria. E num caso de termos realmente uns dias com menos luz que não seja o suficiente para carregar, podemos ter que esperar e ver se a utilização é suficiente para não termos que realmente ir lá e carregar a bateria manualmente. Mas eu diria que com este painel solar é praticamente certo que vocês consigam ter sempre a bateria carregada e a câmera colocada no sítio sem ter que ir a tirar do sítio. Mas pronto pessoal, acho que assim de uma forma resumida está tudo dito em relação a estas câmeras. A Real Link acho que tem aqui um preço aceitável para este tipo de câmeras, para vocês fazerem aqui um investimento para instalarem câmeras fora de casa, para instalarem câmeras dentro de casa. Aqui o que vocês têm que garantir sempre é que o sítio onde vão instalar as câmeras tem acesso ao Wi-Fi. Digamos que se o telemóvel tiver aqui uma velocidade relativamente boa para o Wi-Fi, em princípio as câmeras também vão conseguir apanhar o Wi-Fi. O que temos de ter aqui a intenção é que como funciona para o Wi-Fi, se o Wi-Fi chegar lá de uma forma fraca, ou seja, se o sinal do Wi-Fi foi fraco no sítio onde vocês vão pôr a câmera, claro que também o acesso à câmera não vai ser tão bom e vocês vão ter aqui uma qualidade mais baixa quando estão a tentar ver pela aplicação. Claro que as filmagens depois ficam na câmera, ficam com a qualidade máxima que a câmera permite. Aqui realmente o destaque que eu tenho dado é mais esta câmera, porque estas câmeras eu acho que não é tão normal terem aqui o painel solar, mas em termos práticos elas têm o mesmo tipo de qualidade de imagem. Mas pronto pessoal, acho que está assim tudo dito, espero não ter esquecido, espero ter falado aqui um bocado das coisas, ter mostrado aqui um bocado as filmagens que fiz com a câmera, a aplicação para vocês verem mais ou menos como é que ela é configurável, e assim acho que já vos dei a entender aqui que em termos de teste e em termos de feedback é positivo em relação a estas câmeras. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vejam-nos no próximo vídeo.